Música São três machos, uma fêmea, por sinal, Maria Que com todas se parecia Todos de olhares perto, para ver bem perto Quem de muito longe é que vinha Filhos de dois juramentos, todos dois sangrentos Em noite clarinha E ao, o João quebra toco Mané Quindim, Lourenço e Maria Noite alta de silêncio, lua, serafim Um bom pastor de casa saía Dos quatro meninos, dois levavam rifles Outros dois levavam fume e farinha Bandoleiros de los campos verdes Longquijotes de nuestro desierto E ao, o serafim, bom de corte Mané, João, Lourenço e Maria Mas o tal Lourenço dos quatro mais novo Era quem dos quatro tudo sabia Resolveu deixar o bando e partir pra longe Onde ninguém lhe conhecia Serafim jurou vingança Filho meu não dança Conforme a dança Ei, amor E matar o Lourenço Em noite alta de lua mansa Todo mundo dessas redondezas conta que o tal Lourenço não deu sossego Fez cair na vida sua irmã Maria e os outros dois matou só de medo Serafim depois que viu o filho lobisomem Perdeu o juízo Ei, aô E morreu sete vezes Até abrir caminho pro paraíso E morreu sete vezes 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 E morreu sete vezes